olá a todos bem vindos ao canal youtube eu sou o Hugo e hoje trago a revista número 55 do carro 2 charger rt vejam o vídeo, subscrevam o canal, vejam a montagem e até já revista número 55, vamos ver as peças e fazer a montagem temos aqui as peças para esta montagem, aqui com o painel do carro, o monómetro do carro aqui a revista para fazermos a montagem, aqui está, montagem do painel de instrumentos primeira parte, em que temos aqui todas as peças que vêm aqui para fazermos esta montagem local destinado é na parte da frente, aqui os manómetros do painel, colocação aqui dá umas peças no painel, aqui a colocação dos cabos que temos montado já no carro vamos ter que tirar os cabos para colocar no painel, o servidor de interruptor, aqui a entrada dos cabos os cabos, o verde e o branco, ok, como vai ficar colocado, encaixa peça de trás com os profundos AP e colocação da parte de cima ou parte de baixo, neste caso é parte de baixo que fica abaixo do painel, ok, e com o resultado final vamos ver então as peças e fazer a montagem, eu vou ter que ir buscar os cabos também para depois colocarmos aqui nesta montagem, aqueles cabos que tem os botões, tem que ser o cabo verde e o cabo branco aqui temos a parte de baixo do painel, isto deve ser a parte de onde encaixa o volante, ok, aqui os manómetros aqui temos os manómetros, aqui temos os manómetros, para encaixar ali para depois vermos a parte que vai segurar aqui os manómetros e aqui o painel da frente com vários tipos de motor chlororient şeker aqui vocês conseguem ver aqui o Niye aqui? aqui ó pressão, aqui os volts aqui on OFF ou, aliás, off e on Start, o botão de pôr o carro a trabalhar E aqui há umas peças, para colocarmos aqui, esse tipo de interruptores, e aqui os parafusos ápia. Vamos já tirar estas peças para fora, e os parafusos também, senão depois ando sempre à rasca, com as peças já meio montadas e ando a tirar os parafusos com outra mão. E também já tenho aqui os cabos, já fui tirar ali ao carro, aqui o cabo verde e o cabo branco, ok, já temos aqui as peças todas necessárias para esta montagem, acho eu. Para começar, vamos pegar aqui no painel, ok, os manómetros, e vamos colocar aqui na parte de trás. Ok, é apenas isto, aqui temos os manómetros já colocados. Em seguida vamos colocar aqui estes botõezinhos, ok, são três botões. Este, aquilo é diferente, não sei porquê, é redondo aqui na ponta, não sei se tem, há um sítio específico para encaixar. Deve ser para aqui, para baixo. Dois encaixam aqui, neste quadrado, e o outro vai ficar aqui, deste lado. Não sei se tem, há um encaixe específico para vermos. Os quadrados, os três quadrados encaixam aqui dentro, ok, os leixos. Depois sai deste lado, e este botão vai encaixar, aqui deste lado. Acho eu, deixa-me ver, caiu. Não sei se é um sítio específico para encaixar. Aqui é só para usar aqui, deixa eu buscar uma pinça. Acho que é só isto, encaixar assim, ok. Em seguida vamos pegar aqui, nesta parte, no suporte de trás. Ah, temos aqui os fios primeiro para meter. Não esquecia. Vamos meter primeiro aqui, as luzes, os cabos. O cabo verde vai encaixar aqui. Ok. Ele diz que quer que os fios virasse para cima. Eu vou meter assim, apenas, e este a seguir, o cabo branco a seguir. Ok. Está assim. Agora vamos colocar esta peça aqui pela parte de cima. Ok. Encaixa aqui pela parte de cima. Assim. É por isso que os fios saem assim. Têm de passar neste espaço aqui. Ok. Isto vai levar a um parafuso. Vai levar dois parafusos a pé. Ok. Um parafuso aqui e outro parafuso aqui na ponta. Já vou colocar aqui um. Ok. E o outro. Vai aqui para a ponta. E é isto aqui. Os botões aqui não estão a funcionar. Não sei porquê. Deve ter que levar a outra peça em cima para fazer o reforço. Ok. Vamos então colocar aqui o painel. Podem ver como ele já está a ficar. O painel vai ficar aqui assim. Ok. Vai encaixar aqui assim. Mais ou menos isto. Deixa eu ver. Ok. Deixa eu ver lá dois parafusos. Um aqui. Um aqui em cima. E outro aqui. E acho que é só isto. São dois parafusos a pé. Vou pôr aqui assim. Dois parafusos a pé. E o outro vai encaixar aqui deste lado. Ok. E já está esta parte montada aqui com o painel. Ficou muito bom. Deixa eu ver. Os botões não estão a trabalhar. Não sei se vai levar aqui mais alguma coisa para ajudar aos botões ficarem encostados à frente. Vamos a ver depois. Vamos a ver depois. Este nem dá. Não sei porquê. Aliás, os encaixos não estavam direitos. Deve ser isso. Se empurrarmos os botões, a peça empurra até a verga para trás. Este já está a trabalhar direito. Este só segurando aqui o plástico. Depois isto deve levar a uma peça aqui por trás. Que ajuda a firmar aqui isto. Aliás, tem até de levar as luzes. As luzes. O painel de luz aqui atrás. Ok. Aqui não temos nada. Apenas o botão. Parece um botão rotativo. Parece um botão que roda para ligar on e off start. Não é nada especial. Vai ficar assim. Ele já ficou preso ali para não sair. Ok. Pronto. E temos aqui mais uma montagem. Mais um parafuso que sobrou. Um parafuso AP. Eu vou alcançar uma caixa de parafusos. Só com o parafuso desta coleção. E acho que é só. Pronto sim. Fica assim mais uma montagem. Terminada. Com a revista número 55. Aqui o painel do carro. Ok. Vamos ver então a próxima revista. Próxima revista. Número 56. Aqui com esta peça. Ok. Não sei se vocês conseguem ver. Mas também só vou abrir. Se não fizeram o próximo vídeo. Vista número 56. Não perca o vídeo. Que será na próxima semana. Subscrevam o canal. Dê um like. Façam comentários. Ajudem o canal a crescer. Ativem o sininho. Para receber as notificações. Obrigado a todos. E até à próxima. E aí E aí Se inscreva. Se inscreva.